Oi meus amores, hoje eu vou fazer vitamina do amor com banana, beterraba e maçã. Fica uma delícia, muito gostosa. Faço aí para as criançadas. Vou descascar a beterraba, tirar essa pelezinha dela. Vou usar três bananas prata, bem madura e é pequena. Tirar a casca. Já lavei a maçã. Eu vou cortar bem miudinho isso aqui, que eu vou bater no liquidificador. Ó, bateu assim. Convido a vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho para estar recebendo todos os vídeos que eu postar. E compartilhar com familiares e amigos. E convido quem não for inscrito, que vem se inscrever para me atingir os 10 mil inscritos. Conto com vocês, tá meus amores? Vou cortar assim bem fininho, porque os liquidificadores de hoje, não são potentes, potência baixa. Tô sem tutu. Ó gente, vou cortar assim fininho, depois eu volto com vocês. Vou cortar aqui as bananas e a maçã também. Já vou deixar aqui picadinha. Quando eu terminar de bater ali a beterraba, eu já passo. Pronto meus amores, tô aqui com a beterraba. Cortei bem fininho, assim ó, para ajudar na bateria do liquidificador. E a maçã também, já cortei. E a banana. Vou botar aqui a beterraba para bater. E vou colocar aqui 450 ml de água. Agora eu vou bater. Meus amores, bati, ó. Tá lindo a cor. Vou passar na peneira. Que lindo. Ficou. Agora eu vou colocar a banana. E vou colocar aqui a maçã. Não vou passar na peneira. Maçã não. Maçã tem muitas fibras e é muito gostosa. É saudável. Vou colocar agora o suco da beterraba. E agora meus amores, vou bater aqui. Pronto meus amores, bati por mais ou menos 3 minutinhos. Eu bati, mas ainda vai leite, mas eu não quero com leite. Eu vou tirar aqui o meu. E vou colocar leite no do menino. Eu vou botar aqui, ó. 2 colheres de leite. Um pó bem cheio. E as 3. Com leite fica muito gostoso. Mas o leite não me está fazendo bem. É uma vitamina muito gostosa e rápida de fazer. Pronto. Olha meus amores. Que linda. Está aqui uma vitamina muito gostosa para as crianças. Elas vão amar. Para quem não gosta de beterraba. Que dá para disfarçar bonitinho. E as crianças tomam de boa. Realmente fica uma delícia. Muito gostosa. E natural. Para você não dar noni, grossinho. Faz aí para as crianças. Certo? E esse foi o meu vídeo de hoje. Tchau. E até o próximo vídeo. Beijo.